Música Essa atividade de Brasília demonstra muito claramente a profunda, por um lado, insatisfação dos trabalhadores Com a Câmara Federal, com esse processo que há 10 anos tramita e que tem um objetivo muito claro Tirar direito da classe trabalhadora Música Nós estamos diante de um maior ataque que a classe trabalhadora pode sofrer desde 1940 Desde que se aprovou a CLT Se os trabalhadores não se juntarem, nós vamos acabar com a classe trabalhadora brasileira As categorias especializadas como metalúrgicos, químicos, vão passar a ser trabalhadores terceiros Nós vamos ter por baixo uma redução de salário e benefícios em 40% Então é o maior ataque que as elites, patrocinada pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado Vai operar sobre a classe trabalhadora Então é preciso que a classe trabalhadora se junte É preciso que a gente resista Bem, nós conseguimos mobilizar os trabalhadores da Intersindical De norte a sul, de leste a oeste Porque o PL 4330 precariza de vez o trabalho no país Portanto, nós estamos há 5 anos brigando contra esse PL 4330 Música Quem hoje está numa empresa de qualquer natureza, no campo ou nas metrópoles, uma grande indústria Poderá ter o seu contrato refeito em condições precarizadas Com menor remuneração E a condição de não perder o emprego, muitas vezes, é aceitar essa violência O PSOL defende a primazia do trabalho sobre o capital Nós sabemos que quem cria riqueza é o trabalhador É um horror que uma central sindical, que é controlada pelo Paulinho da Força Tem essa fraqueza de apoiar um projeto desse tipo Mas a mobilização, a luta, há de barrar isso Nós não podemos permitir que isso avance no Congresso Para prejudicar ainda mais os trabalhadores Que são os que pagam primeiramente a conta pela crise Música A lógica que está estabelecida pela direção do Congresso Nacional Que, por sinal, estão envolvidos e denunciados na operação Lava Jato É levantar muita fumaça para ganhar apoio da mídia E para ganhar apoio do patronato E dizer que essa é a pauta que interessa o Brasil para o desenvolvimento Ao contrário, essa é a pauta que não interessa a maioria do povo brasileiro Dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras Por isso o pessoal vai fazer uma oposição séria, dura, selvagem Entendeu? Contra a aprovação desse PL 4330 Música Hoje as mulheres já ganham menos na situação da indústria Contratando direto A tendência é piorar se a gente pensar na questão de gênero Se a gente pensar na questão de classe O que vai acontecer com a classe trabalhadora É um empobrecimento A gente nem chegou a chegar num estágio de bem-estar social E a burguesia vai impor para os trabalhadores um retrocesso ao empobrecimento Ao tempo de escravidão, de trabalhar para comer De trabalhar para viver De não ter uma jornada que seja compatível Que a pessoa possa estudar, que a pessoa possa descansar Conviver com a família Porque é isso que acontece Tem estudos que comprovam que os terceirizados trabalham Pelo menos duas horas e meia a mais que os trabalhadores efetivam Eles ganham em média 25% menos que os efetivos Que já ganham muito pouco Os acidentes de trabalho acontecem com eles Eles não tem convênio médico Não tem nenhuma proteção social Nós entendemos que esse projeto Ele precariza os serviços e não assegura direitos dos trabalhadores Com a subcontratação Acaba com os serviços, aliás, com o concurso público No serviço público Há toda uma descontinuidade do serviço É dever de todos aqueles que defendem os direitos dos trabalhadores Estar aqui para impedir a votação desse projeto Se passar, nós vamos continuar na luta Vamos para cima do Senado Vamos fazer pressão depois para a Dilma Para vetar o projeto Mas hoje a nossa disposição aqui É impedir essa votação E derrotar esse projeto tão nefasto Para os direitos dos trabalhadores Esse projeto, ele já estava enterrado Em 2013, fizemos uma luta muito grande De intervenção nas ruas e também na Câmara E conseguimos enterrar esse projeto Infelizmente, ele foi reavivado E temos então um presidente na Câmara Que está a serviço dos empresários E é bom dizer que nessa nova votação, eleição Cerca de 220 dos parlamentares Dos 513 Representam o empresariado E os 80 que representavam os trabalhadores Passaram a ser 40 Então a correlação de forças é muito desfavorável a nós Agora, nos resta estar aqui Pressionando E também no nosso trabalho Organizando os trabalhadores Conscientizando E não desistindo De que isso pode ser revertido Não a precarização Não a terceirização Abaixa o PL 4330 Não a time Não a gente não raptou No Não a gente não Não a gente não E não a gente não Não a gente não É